Lá onde muito chove, não tem automóvel Eu que vou melhor, ai 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 Lá no riacho sereno, tem peixe pequeno Jogo meu anzol, ai 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 Quase não precisa isca, quando tamerisca Faz borrubodó, ai, 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 ai Eta vidinha boa É ficar à toa De papo pro sol Eta vidinha boa Pescar de canoa Com o meu anzol Mas tem um tal de peixe piranha Que é muito danado e não tem dó Na água ele trisca, o cristão se arrisca Se cair lá dentro E o que acontece? Vira osso só Lá onde muito chove Não tem automóvel Eu vivo melhor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Lá no riacho sereno Em peixe pequeno Joga o meu anzol Ai, 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 ai Ai, ai Quase Não precisa isca Quando tal de risca Faz tua roba dó Ai, 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 ai Ai, ai Eita, vidinha boa É ficar à toa De papo pro sol Eita, vidinha boa Pescar de canoa Com meu anzol Mas tem um tal de peixe piranha Que é muito danado e não tem dó Na água ele trisca, o cristão se arrisca Se cair lá dentro O que que acontece? Vira osso só 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 Vira osso só